Em algum momento da vida, somos presenteados com algo incrível, o melhor amigo do mundo. Um companheiro cuja missão na vida parece ser apenas uma, amar. Amar intensamente, amar incondicionalmente. Ele nasceu em um pequeno grupo de criaturinhas loucas por espalhar amor por aí. Ao vê-lo pela primeira vez, é como se todos os seus problemas deixassem de existir. É tanta fofura que é impossível desviar o olhar. Ele é o centro das atenções por onde passa, e a sua alegria contagia a todos à sua volta. Esse amigo cresce rápido, e o piscar de olhos já é um adolescente. Fica todo desengonçado e atrapalhado, quase sempre tramando alguma coisa. Às vezes ele pode até te deixar de cabelo em pé, mas é só você dar de cara um olhar mais sincero e verdadeiro que existe, como de quem diz nunca ser capaz de fazer mal nenhum. E nesse momento, você se derrete e tudo acaba em carinho e boas exatas. Logo ele se torna adulto e seu comportamento se acalma, mas não se deixe enganar. É só você virar as costas e ele pode aprontar alguma arte de novo. Tudo o que ele mais ama é estar do seu lado, cuidando de você e vivendo intensamente. Ele vai testemunhar momentos importantes e únicos na sua vida. Vocês aprenderão muito juntos. Você é a coisa mais importante na vida dele desde o primeiro dia em que você se vê. O mundo dele gira em torno de fazer você mais feliz. Toda e qualquer emoção que você sentir, ele saberá ler em seus olhos. Anos e anos de alegria e companheirismo vão passando, e ele vai ficando cada vez mais sábio e sereno. Pelinhos grisalhos começam a surgir na cabeça e ao redor do focinho, e sua disposição por aventuras aos poucos vai diminuindo. Mas o amor, o amor continua ali, intacto, até o momento que chega aquele dia. O dia da despedida. O dia do agradecimento, de tudo que ele fez em sua vida. Toda a companhia que te fez, todo o amor que dedicou a você. Seja lá onde estiver, que continuem brincando com ele, que rolem bastante na grama, cocem a barriguinha, tirem selfies. Sabe, todas essas coisas simples que nos davam tanta alegria. Este companheiro cumpriu a sua missão. Ele te ensinou a valorizar as pequenas coisas, a viver intensamente e a amar incondicionalmente. Amanhã é um novo dia. O sol brilhará forte no céu, e novas histórias repletas de amor estarão recém começando. O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas amassem como os cães. Amacha? Então junte-se a nós. Curta a nossa página e deixe um comentário com críticas, sugestões e, é claro, um pouquinho do seu amor aqui embaixo. Curta a nossa página e deixe um comentário.